E aí gente, Darlene Science aqui, a gente vai fazer mais um vídeo na nossa série sobre ferramentas ou dicas para pesquisa acadêmica, embora a gente vai focar em assuntos relacionados ao canal, e no canal a gente falou muito sobre tanto robótica como inteligência artificial, com uma junção entre aspas dos dois, que é robótica cognitiva, né? Então, o que eu vou mostrar aqui são somente papers relacionados à psicologia. Eu vou falar no geral desses sites, né, que são jornais relacionados à psicologia, mas o objetivo do canal é mais focado em psicologia de desenvolvimento, ciências cognitivas, esse tipo de coisa. Por exemplo, aqui no PsyArchive, psicologia clínica não tem nada a ver com a gente, com os nossos estudos, mas eu vou falar mesmo assim, né, para mostrar, porque o objetivo é mostrar, no geral, essas ferramentas. Essa ferramenta eu já mostrei em outro vídeo, se não me engano, sobre pesquisa relacionada à teoria da consciência, mas aqui vai ser geral, né? Então, o primeiro é o gratuito, PsyArchive, então aqui é para pré-prints, né, antes de você postar no jornal, aí já fica salvo aqui, ou, de repente só deixa aqui mesmo, tem pessoas que fazem assim. O famoso paper do Grisha Perelman, que resolveu um dos problemas matemáticos mais importantes deste século, né, que é a conjectura de Poincare, por exemplo, que foi um dos papers mais importantes dessa, da última década e desse com certeza desse século. E foi, eu acho que foi em 2005 que foi publicada mais ou menos esse, e foi publicada só no Archibe. Não tem publicado na Nature, algo desse tipo, né? Então, as coisas que você vê aqui vão ser de alto nível e, quem sabe, papers extremamente importantes, é, que vão fazer história no futuro, né, e que não serão publicadas em outros lugares, então, não despreze o Archibe, nunca. Então, eu vou primeiro ir na parte que é mais importante para nós, que é Psicologia de Desenvolvimento, que é aplicado em robótica cognitiva, né, e todos esses papers, eles são gratuitos, né, no PsyArchive. E dá para ver aqui 2018, 2018, dá para ver que a maioria aqui parece estar com ordem de publicação, né, o que é bom. Então, por exemplo, isso daqui. Contribuições conjuntas sobre depressão maternal e emocionalidade negativa no bebê, né, na prática. Então, nesse caso aqui, você pode tanto baixar quanto ler online, né, diferente do Archibe comum. Então, basicamente, você pode simplesmente clicar para baixar, download para print aqui, e é basicamente isso. Paper bem pequena, né. O legal desse daqui, é porque você não precisa de, eu acho que no Archibe comum, você precisa, tipo, de uma referência, né, uma referência de um professor e tal, para você publicar. Desde aqui, é direto. Então, só que tem moderadores que, é, tipo, tiram conteúdo que não é, não é correto, né. Repito, conteúdo nada a ver, enfim. Para ter só causa de qualidade, né. Então, esse daí é um assunto, né. Deixa eu ver outro. Acho que vou pegar um mais... Um pouco mais... Um pouco mais antigo. Nossa, eu pus para mais antigo, foi para mais novo. 2021. Ah, entendi. Ele começa desde 2018, ele vai indo diretamente. Esse caso, ele está em 2021 agora, né. Vamos ver um aqui. Aqui é um assunto bem legal, que até eu queria falar no canal relacionado a, a jogos, né. Provavelmente, isso daqui é relacionado a... Tanto teorias, quanto explicações relacionadas aos processos cognitivos durante o gameplay de um jogo. Seja videogame ou normal. É bem legal esse tema. Até para quem gosta de jogar, tem que saber mais qual é o estado da pesquisa nessa área. Mas eu teria que ler o paper com mais detalhes para saber sobre exatamente o que é relacionado a se jogar, né. Mas, enfim. É uma dica, né. O Psy Archive é uma ferramenta bem importante. Então, você consegue achar várias papers de graça. E não tem só psicologia em geral, tem neurociência, tem psicologia clínica, psicologia cognitiva. Nesse caso, eu pus em psicologia de desenvolvimento infantil, né. Então, é... É um pouco diferente, né. Então, você pode, por exemplo, ter neurociência, vai ser um pouco mais... Menos teoria e mais prática, né. Na maioria das vezes. Então, o legal é que é tudo de graça. Olha isso aqui, ó. Parece bem legal. Sobre... A termo... A teoria... Uma teoria, né. Da termorregulação social em primatas. Humanos. No caso, os seres humanos, né. Enfim. Bem legal. Então, é uma das ferramentas pra você achar pesquisas que teria a ver com a sua área, né. Então, você vem aqui, você vê o que você mais se identifica. Eu, por exemplo, com o Psycô de Desenvolvimento. Porque esse daqui, né. Psycô de Agronitiva, Neurociência. Linguística, talvez, um pouco também. Mas o resto, pra mim, não é tão interessante. Então, tipo, você vê o que é mais interessante pra você. Deixa eu fechar aqui. Um que eu já citei também no outro vídeo é o Frontiers. Que é bem famoso, tem Frontiers em várias áreas. Nesse aqui em Psicologia. É legal que esse daqui é um pouco mais fácil de mexer, né. Pra ver que é mais bonito o site, mais bem feito. Então, pra ver que tem... 488... 488... 483 papers. 483... Eu vou aqui no Mais Citados. Só pra gente ver. Nem todos parecem ser de graça. Mas... Tipo, eu não sei se todos são de graça. Mas, por exemplo, esse daqui que é um dos mais citados. E esse daqui também. Atenção... E percepção consciente, né. Na hipótese... Do teste do cérebro. Não sei qual que... Hipótese é essa, mas enfim. Não quero ler o abstract aqui, senão vai demorar muito. Basicamente, relacionando esse tema bem curto. Você pode baixar aqui também. Intercepção, prática contemplativa e saúde, né. Vários assuntos diferentes. Não sei se é relacionado a... Quais... Quais funções são relacionadas a isso, né. Mas, provavelmente... Vendo-se aplicações... Sei lá, de meditação da vida seja... Realmente fazem diferença também do ser humano. Enfim. Algo desse tipo. Enfim. Então, no geral, também é uma ferramenta para você achar artigo. Então, tipo, eu quero achar artigos em psicologia em uma área específica. Então, você vem aqui. Ah, eu quero saber os artigos mais importantes relacionados à psicologia atualmente no Frontiers. Aí, você vem aqui, que é os mais citados, os mais vistos. Enfim, mais ou menos isso. Então, Frontiers... O Acta Psicológica. Então, esse é 12 view. E aqui, eu posso ir nos mais baixados, né. Vou pôr nos recentes também. E depois, eu vou nos baixados. Primeiro, esse daqui, ó. Beleza e sentimento, parece. Feeling. Algo que você sente. Você pode também ir online, né. Então, do Acta Psicológica. Tipo, você vira... Mas tem um jornal bem importante. Então, pra ver que bastante coisa visual aqui. Nesse caso, eu não sei o tema desse paper. Assim, eu não sei qual o foco. Eu teria que ler ele, né. Pra saber. Mas... Porque o objetivo aqui é só mostrar, né. De mostrar como navegar nessas plataformas. Mas... Bem pequeno, bem simples. Bastante imagem, bastante visual. O que é bem legal. E o outro aqui, relacionado com o vídeo de 19, né. Provavelmente, é... Os impactos mentais da Covid-19. Da pandemia. Nesse caso, é na Irlanda. Então, vamos lá. Então, parece que a maioria aqui é da Irlanda mesmo. As pessoas que publicaram. Também tem aqui do... Reino Unido. Inglaterra, no caso, né. Enfim. Esse colégio é bem famoso. De Dublin. O Trinity. Enfim. É um tema bem importante, né. Covid. Então... Só, provavelmente... Provavelmente, deve ter sido uma pesquisa... É bem, assim... Geral. Pra saber... Perguntar aos pacientes... Quais eram os sentimentos que ele tinha durante a... A Covid, né. Ou quais foram os problemas mentais. Que talvez deve ter... É... Impactado na população. Então, é bem... Importante esse tipo de pesquisa. É uma pesquisa que pode ser usada até pra... É... Pra autoridades locais... Da... Do país. Do caso, a Irlanda. E também pra outros países... Pra... Tentar entender esse tipo de coisa, né. Quais são os impactos psicológicos da pandemia. Na pessoa. Ou diferentes grupos de pessoas, né. Enfim. Por enquanto... A gente viu... O PSY Archive. Tem vários assuntos. Todos de graça. Frontiers. E o Acta Psicológica. Todos eles são extremamente bons. Tem muito conteúdo gratuito. E no geral... É um lugar legal pra você aprender sobre psicologia. Rápido. Pra ver as melhores temas. Eu prefiro o Frontiers. E o PSY Archive, por enquanto. Eu sinceramente... Nunca usei na prática o PSY Archive. Citando. Não... Na verdade... Eu nem... Eu normalmente não leio os papers do PSY Archive. Normalmente quando eu pesquiso um paper... Eu preciso de uma forma mais geral. Eu uso o Google Scholar e tal. Mas... É um lugar legal pra achar temas específicos. Então, por exemplo. Se eu quiser escrever algo. Ou falar um vídeo sobre... Psicologia de desenvolvimento. Que tem aplicações na... Na robótica cognitiva. Então, seria um bom lugar pra começar. Mas... Normalmente... De repente eu nem uso esses dois jornais. Nenhum nos três, por exemplo. De repente eu uso um totalmente randômico. Enfim. A prática é assim. Não é que você vai usar só esses três. Ou os que a gente vai citar depois. Não. Depende. Depende dos assuntos específicos que você tá querendo saber. Agora se você quer se... Por exemplo. Se você... Sua área é... Psicologia da educação, por exemplo. Então, você... Só ler papers relacionados a isso, né? É bom. Pra você se focar, né? Embora você tenha que ler papers de outros assuntos pra você. Que integram também nesse tema. Mas, enfim. No próximo vídeo a gente vai ver outros. Começando com o Annual Reviews. Que é bem interessante. Tem vários temas. Então, até o próximo vídeo.